Perda de tal Por morrer, por errar, por morrer, 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 por morrer Muitas regras e esperanças desapareceram de mim Este papurado de queridas, por isso sigo aqui Mas se luta contra a vida, esses pedaços de morrer Mas se luta Mas se luta contra a vida, esses pedaços de morrer Mas se luta Trava guia de su vida, busca a glacia para te se lutar Es porque estou em novidade, eu vou estar nao Mas tu és a força e unida, tu és a força e unida Para te se lutar Muitas regras e unida, eu vou estar nao Muitas regras e unida, eu vou estar nao Mas se luta contra a vida, esses pedaços de morrer Mas se luta Muitas regras e unida, eu vou estar nao Muitas regras e unida, eu vou estar nao